Fala galera, beleza? Estamos mais em um vídeo no Jogo do Urso. Hoje vocês vão ver a festa das tartarugas. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora lá. Olha isso, solta a música aí produção. Olha essa música, é muito boa. Mas todas elas estão dançando. Pera aí, já vou aproveitar e fazer um experimento. Pera aí, elas não podem ouvir. Vou sair, vou sair de perto. Vamos atrair algumas para ver se elas morrem aqui no fogão. Então vamos ver. Venha! Aí, está vindo, está vindo. Eita, elas morrem. Olha, churrasco de tartaruga aqui. Vem, vem a outra. Quem é a próxima? Eita, nossa. Galera, tem tanta tartaruga aqui. Chega o jogo e está travando. E veio mais uma, só que elas são um pouco burrinhas. Porque elas sabem que ali queima, mas continua vindo. Vem mais duas, ó. Um, dois, três. Ah, filhinha. Nossa. Uma de cada cor. Ótimo. Ah, e galera, não se esqueça de deixar o like, galera. Porque é muito importante para vocês ajudar a gente. E se vocês se inscreverem no canal, ajudem o canal também. Para a gente continuar fazendo esses vídeos loucos. Então, bora lá. Galera, essas aqui estão presas na panela. Só que a panela é pequena e as maiores. E é só um alfão. Talvez sair, mas não. Tá aí, ó. Meu Deus. Veio, cara. Ah, não. Não, não. Deixa eu ajudar aqui. Pronto, ajudei. E foram lá embora. Tem uma ali em cima do copo. Ei, sai daí. Que depois eu vou beber água aí nesse copo. Ei, sai daí. Espera aí. Ó, em cima do copo não pode. É, espera aí. Depois eu bebo água. Ai. Elas também não conseguem me pegar aqui em cima do prato. Elas nem conseguem levantar a perna para subir aqui em cima, não. Mas eu acho que elas não querem me pegar, não. É, espera aí. Mas no final eu vou dar um final nessa festa. Todo mundo virando Blade Blade. Vai. Toma essa. Ei, azul, sai daqui. Ó, outra Blade Blade endoido. Ó, aqui, ó. Essas aqui, ó. Ela está vendo que não cabe dentro da pia, sendo que ainda quer entrar. Mas não cabe, minha pia. Galera, vocês estão preparados para o super pulo que eu vou dar aqui dentro? Então, então bora lá, ó. Super barrigada. Foi. Ah, ah, não acabou com ninguém. Quase ninguém. Ei, espera aí, ó. Aqui, meu Deus. Essa nuvem, depois ela nunca vai sair mais da minha cabeça, não? Espera aí. Toma essas aqui. Ei, suas tartarugas. Só ficou as vermelhas. Três. Mas sai daí que depois eu vou beber água. Ah, meu Deus. E depois eu vou secar meu cabelo que eu não aguento mais essa nuvem. Eu acho que esqueceram de lavar essa faca. Oh, meu Deus. Esse cientista. Tenho de vocês sobre isso.